A gente apoiar um sujeito que não tem nada a ver com o projeto nosso seria nós servirmos como serviçais ao projeto alheio e ficar lá erguendo o cara e trabalhando para os outros. Tá errado isso. Tem que trabalhar para o MBL. Agora quem impede isso é uma pessoa que claramente não acompanha tanto o MBL, não vive o universo do MBL, não milita pelo MBL, não doa para o MBL, não participa de nada. A pessoa que fala isso tem essa perspectiva que o Ricardo colocou aqui, é uma perspectiva superada nossa e vai ficar cada vez mais superada, que é do movimento bem intencionado que defende algumas pautas e que pode ser colocado como um dos alicerces pela candidatura de alguém que ele gosta. Exatamente. Isso, brother, é Joel o nome dele? Nunca mais. Na verdade, o Zema é um concorrente do nosso projeto e isso em alguma medida, quando ele colocar a B, isso é para concorrer. Nós tivemos que diminuir o tamanho eleitoral dele, fazemos de todo tipo de argumentação, nossa, que a gente tem à disposição do nosso arsenal, nós faremos. Igual a gente fez com o Partido Novo, vamos lembrar que boa parte do fracasso do Partido Novo se deu também pela nossa ação. O Partido Novo, ele obviamente tomou escolhas erradas, mas nós atuamos para diminuir o eleitorado dele, para atacar, para ir ao Partido Novo. E nós não teremos problema algum em fazer isso contra um concorrente que é o Zema. O Zema é nosso concorrente e quem é do MBL tem que entender a política dessa forma, não mais tipo o escoteiro. Exatamente. Não vamos ser escoteiro aqui. Exatamente.